Eu sei que toda lista tem polêmica, né? Então vamos de top 5 favoritos ao título da Champions e lá na frente a gente vê se acertou. Em quinto lugar, o Barcelona, time que, para mim, fez a melhor janela e deu o salto necessário para voltar a ser competitivo com muita gente decisiva lá na frente. Ansufati, Dembélé, Rafinha, Lewandowski... Em seguida, o Liverpool, atual vice-campeão, está passando por uma leve turbulência nesse começo de temporada, mas a tendência é as coisas decolarem no mata-mata e um lado positivo. Boa parte do ataque não vai jogar a Copa do Mundo, deve chegar descansada. Vamos de Real Madrid para abrir o pódio. Bem, é o maior de todos, isso aí já não dá para duvidar, mas deve contar com uma temporada de afirmação dos jovens importantes, Casemiro saiu, e lá na frente dá para confiar na dupla Benzevini de olhos fechados. Segundo lugar para o PSG. Já falei bastante da postura do clube no mercado, o elenco mais equilibrado, o meio campo renovado. Ainda assim, tudo vai depender do Messi, do Neymar e do Mbappé. Até aqui, eles estão ótimos. Quando o City caiu para o Real Madrid jogando melhor, a gente disse que faltava alguém para decidir nos grandes momentos. Não falta mais, né? O Haaland chegou chegando para elevar o time do Guardiola ao patamar de favoritaço. E o teu top 5? Tem Bayern, tem Chelsea, tem algum italiano? Está fora de ordem? Diz aí nos comentários. Bom dia. E aí E aí Obrigado.